Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ETEC. Vamos lá? A Feira do Peixe Vivo, em Caxias do Sul, visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimular o consumo de peixes. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies como carpa capim, R$ 11,00 o quilograma, carpa húngara, R$ 9,00 o quilograma e o bagre, R$ X,00 o quilograma. Em sua barraca, um piscicultor comercializava bagres, cujas massas variavam de 1,3 kg a 1,6 kg. Um freguês comprou o bagre de maior massa, por R$ 25,00. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que, então ele quer o preço por quilograma do bagre. O preço por quilograma do bagre vezes a massa vai dar o quanto ele pagou. Portanto, 1,6X é igual a 25. Passo 1,6 dividindo, X é 25 sobre 1,6, portanto X será igual a 15,625. Portanto, X é um número entre 15 e 20, correspondendo à alternativa B. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão, fácil, médio ou difícil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.